Olá galerinha do canal, bom dia a todos vocês, canal Fica Orquídeas, olha eu de volta aqui fazendo um videozinho para mostrar a vocês aqui, da minha mini milord, está aberta aqui, meia furadinha, a questão de, olha como é mimosa o tamanho dela, de transporte, veio com botões, com botão, creio que arranhou, feriu um pouco, mas deu para perceber a belezinha dela, cheirosa, esse é um cruzamento de Lélia Presta com Valkiriana, essa é a catleia mini milord, presente, está aqui, floresceu para me ver como é que ela é, ainda tem algumas, minhas moças estão chegando na época de floração dela, primavera está chegando aí, está vindo a todo vapor, minha catleia clã de laranjeira, ainda tenho aqui essa moça aqui, a Brenda Mousse, essa amarelinha, e aqui a minha catleia Valkiriana Mesquitai, pensa numa bicha perfumada gente, uma perfumação, como diz o outro, muito, muito por demais, queria mostrar a vocês aqui galera, era minhas, esse painel, vocês estão vendo aqui atrás, um painel que eu fiz, com falhanópolis, tem algumas falhanópolis aqui, com as flores meia passando, porque eu deixei aqui no painel, nesse período todo de chuva, eu não tirei elas daqui, então, o interessante, quando a gente tem uma falhanópolis, abriu uma, duas, três, quatro flores, a gente tirar, de onde pega a chuva, e quando for regar, adubar, adubar só, e regar só o substrato, não as flores, para não, é, abortar os botões, não também manchar, então, estão aqui, assim, dessa forma, porque estão aqui, ao ar livre, eu não tirei, para colocar dentro de casa, por conta que eu fiz esse painel, aqui, para melhorar, tirei, elas ficavam aqui, próximo a fonte, tirei daqui, para ter mais espaço, para colocar outras, mais, orquídeos, as espécies, então, já, já, isso aqui, já está, praticamente, cheio também, viu gente, então, eu fiz essa adaptação, aqui, com esse palis, que eu mesma fiz, para poder, acomodar, as minhas moças aqui, essa aqui, uma falhanópolis, primeira floração comigo, aqui, aquela outra, também, a primeira floração, tenho essa aqui, tipo, varia gata, que foi Janaína, do Rio de Janeiro, amiga, que me presenteou, está vindo aqui, a primeira floração dela, tenho outra bebezinha, por aqui, está sem floração, algumas, já, floriram, como essas daqui, já, floriram, essa, estava no pet, mas, eu tirei, e coloquei, no substrato, casca de cajá, pedra brita, caquinho de telha, aqui, mais uma pequena, com duas áreas, floral, e essa aqui, acumulou bastante água, eu creio, no miolinho dela, terminou apodrecendo, depois da floração, eu vou tentar, recuperar, essa planta, aqui, e vou até tirar, do vaso, de barro, porque, está chegando o verão, e, consome, muito, muito, muita água, resseca, planta, açougas, aí, eu não gosto, de falhanópolis, principalmente, no vaso, de barro, então, deixa eu dar uma voltazinha, ali, para mostrar, as outras, a vocês, olha, que espetáculo, que maravilha, eu acho, lindo, essa falhanópolis, muito bonita, mesmo, uma cor, bem, forte, um, roxo, bem, intenso, um, vinho, mas, é muito, 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 bonita, mesmo, gosto, muito, muito, dessa falhanópolis, tenho ela, aqui, também, que maravilha, e, creio, gente, que a floração, dela, não deu, como, eu, queria, como, os outros, anos, ela, floresce, bastante, devido, a, um, tal, de um, produto, cuprodime, que, é, sulfato, de, cobre, se, não me engano, que, eu, passei, nas, orquídeas, tem, até, um, vídeo, no canal, falando, sobre, isso, e, queimou, muitas, raízes, das, minhas, plantas, danificou, muita, planta, e, acredito, também, que, uma, das, causas, de, ter, é, feito, com, que, a floração, viesse, pouca, foram, isso, muitas, plantas, perderam, raízes, então, lutou, para, poder, florir, então, agora, que, estão, se, recuperando, agora, que, estão, enraizando, então, eu, estou, lutando, com, elas, mas, minha, salianópolis, era, bem, bonita, mesmo, mas, devido, esse, problema, aconteceu, isso, mesmo, assim, floresceram, mesmo, assim, insistiram, em, dar o ar, da, graça, e, aqui, esse, pallet, eu, fiz, esse, painel, eu, mesma, fiz, comprei, madeira, maçaranduba, tinha, esses, barrotes, aqui, que, é, do, orquidário, antigo, de, madeira, que, aproveitei, reaproveitei, madeira, estava, excelente, madeira, muito, durável, e, aí, eu, comprei, alguns, parafusos, de, nove, centímetros, furei, tudo, está, tudo, parafusado, né, e, eu, mesma, fiz, esse, painel, para, colocar, falhanópolis, e, outras, orquídeas, mas, a intenção, é, colocar, só, mesmo, falhanópolis, nesse, painel, arrumei, com, umas, maninhas, aqui, né, para, ficar, mais, bonitinho, mas, pretendo, enchê-lo, de, falhanópolis, mas, muito, caro, gente, aqui, na minha, região, a cidade, maior, é, feira, Santana, então, está, muito, muito, caro, caro, falhanópolis, vai, custar, sessenta, setenta, oitenta, reais, então, em, relação, a, uma, catleia, e, uma, falhanópolis, prefiro, catleia, não é, verdade, está, muito, caro, creio, que, o preço, não, vai, baixar, aqui, não, tem, aquele, supermercado, onde, vende, plantas, sem, flores, com, preço, mais, barato, aqui, pode, está, soltá-lo, eles, não, baixam, preço, de, forma, alguma, mas, enquanto, isso, vai, ficar, aqui, torcer, que, ela, se, adapte, nesse, ambiente, está, agradável, fica, próximo, a, fonte, e, como, sempre, as, pessoas, tem, problema, em, cultivar, falhanópolis, eu, digo, que, é, uma, coisa, simples, e, fácil, gente, o, substrato, é, seco, mesmo, eu, boto, um, pouco, de, esfagro, a, casca, do, cajar, se, não, tem, casca, cajar, pode, usar, casca, de, pino, de, boa, qualidade, pega, brita, caco, de, telha, e, vai, super, bem, é, uma, planta, que, eu, não, tenho, dificuldade, alguma, em, plantar, é, falhanópolis, veio, substrato, seco, então, eu, rego, essa, planta, todos os dias, está, chovendo, agora, não, necessidade, já, tem, raízes, vindo, ali, por baixo, raízes, deixa eu, foco, aqui, raízes, nova, olha, está, vindo, aqui, então, essas, raízes, velhas, foram, todas, as, raízes, que, houve, o, problema, com, tal, o, sulfato, de, cobre, que, que,mou, as, raízes, das, minhas, plantas, mas, agora, com fendeza, elas, vão, se, desenvolver, e, essa, aqui, eu, mudei, tem, pouco, tempo, eu, fiz, o, replante, dela, tem, pouco, tempo, está, bonito, saudável, não, perdeu, não, murchou, folha, nem, nada, então, sinal, que, está, indo, super, bem, inclusive, uma, amiga, daqui, da, minha, cidade, me, pediu, para, eu, fazer, o, replante, de uma, planta, dela, eu, mostrar, aqui, a, vocês, que, ela, não, tem, noção, nenhuma, como, cultivar, e, eu, sempre, ensino, dou, dica, me, preocupo, com, a, planta, que, alguém, tem, que, está, debilitado, eu, tento, salvar, e, ela, me, pediu, para, que, eu, salvasse, essa, falhanópolis, dela, que, eu, mostrar, aqui, ela, comprou, floriu, não, sabia, o, que, fazer, e, eu, aqui, replantei, a, planta, está, bonita, está, aqui, em, casa, quando, eu, perceber, que, as, aí, já, estão, desenvolvendo, eu, devolvo, para, dona, e, aí, explica, onde, colocar, mostro, lugar, adequado, então, está, super, saudável, a, planta, está, bonita, as, folhas, estão, hidratada, eu, tenho, cuidado, de, colocar, os, mucote, para, dar, aquela, adubação, de, liberação, lenta, então, é, isso, aí, gente, então, eu, tenho, feito, esse, trabalho, aqui, com, as, meninas, mais, um, vídeo, para, o, canal, curta, compartilhe, comente, é, eu, fiquei, assim, meio, triste, com, canal, mas, a gente, tem, que, mostrar, essas, coisas, para, vocês, assim, que, eu, puder, que, tiver, tempo, tiver, condição, tiver, bem, eu, faço, alguns, vídeos, mostrar, vocês, aquilo, que, eu, tenho, de, mais, belo, então, se, inscreva, no, canal, e, compartilhe, que, Deus, abençoe, a vida, de, cada, um, de, vocês, então, está, aqui, esse, painel, a, minha, vontade, é, encher, ele, né, encher, com, bastante, falha, nopes, ficar, bem, bonito, para, que, no, próximo, ano, se, Deus, quiser, eu, tenha, uma, excelente, floração, minhas, plantas, para, todas, saudáveis, bem, raizadas, bem, bonita, essa, aqui, linda, é, essa, daqui, está, no, vaso, de, barro, eu, queria, trocar, ela, do, vaso, de, barro, que, vocês, percebem, as, raízes, hidratam, bastante, no, vaso, de, barro, seca, as, raízes, né, no, período, da, seca, elas, grudam, aqui, quando, o, barro, seca, elas, desidratam, com, facilidade, como, eu, não, tenho, juízo, assim, que, acabar, a, floração, eu, quebro, o, vaso, de, barro, e, coloco, ela, no, vaso, plástico, que, só, tem, só, ela, e, aquela, ali, no, vaso, de, barro, então, fica, a, dica, aí, meus, queridos, meus, amados, é, esse, painel, tem, dois, metros, de, comprimento, por, um, vinte, de, altura, eu, ali, furei, coloquei, uns, gancho, eu, coloquei, cinco, gancho, ele, ficou, meio, pesado, digo, olha, prevenir, melhor, que remediar, aí, coloquei, os, gancho, fixei, apreguei, ali, e, tá, aqui, pretendo, encher, ele, de, falhanopsis, se, não, outras, orquídeas, aquele espaço, tá, ficando, pequeno, né, já, já, aparece, mais, uma, mais, duas, mais, três, plantas, a gente, nunca, fica, sem, sem, comprar, sem, ganhar, então, isso, é, muito, interessante, então, fica, aqui, a, beleza, antes, eu, pegava, essas, plantas, levava, pra dentro, de, casa, né, belezava, a, casa, mas, depois, que, eu, fiz, esse, painel, aí, as, plantas, tomam, chuva, e, às, vezes, a, durabilidade, da, floração, é, bem, menos, sempre, tá, chovendo, por aqui, mas, essas, daqui, continua, com, sem, esplendor, de, beleza, algumas, manchou, pela chuva, mas, tá, super, bem, abrindo, alguns, botões, ainda, isso, é, lindo, demais, é, uma, planta, simples, que, eu, acho, de, cuidar, fácil, de, cuidar, e, tá, aqui, pra, vocês, gente, elas, elas, podem, ficar, estão, aqui, no, sombito, 70%, 70%, é, se, preciso, for, abaixo, até, de, outra, planta, se, você, tem, um, espaço, onde, pega, muito, sol, tome, cuidado, porque, o, sol, pode, queimar, as, folhas, das, suas, falhanópolis, veja, que, elas, estão, pendentes, essa, é, a, forma, correta, de, plantar, meio, pendente, porque, pra, não, acumular, água, aqui, no, miolinho, da, planta, pra, antes, plantar, ela, certinha, tipo, um, copinho, esse, copinho, junta, água, e, termina, apodrecendo, a, a, planta, mas, ela, mesmo, vai, virando, quando, ela, começa, a, virar, não, se, preocupa, não, porque, é, a, defesa, que, ela, tem, de, não, junta, água, aqui, dentro, desse, olhinho, que, ela, tem, então, fica, a, dica, aí, Deus, abençoe a, todos, até, o, próximo, vídeo, se, Deus, permitir, e, aquele, abraço, e, viva, as, nossas, falhanópolis. Então, esse, é, o, o, painel, que, eu, fiz, tinha, aqui, aquele, chifre de viado, do lado, tá, aqui, estão, aqui, lindos, maravilhosos, todos, dois, e, aqui, eu, fiz, alguns, penduradores, que, eu, gosto, de, deixar, essas, plantas, aqui, embelezando, a, bancada, já, já, vou tirar, essa daqui, ela, tá, passando, já, lá, vai, pro lugar, dela, lembrando, que, toda, a, planta, minha, tá, marcada, ela, volta, pro, mesmo, local, e, na, mesma, direção, pra, não, tá, assim, e, virar, pra, cá, não, estão, todas, na, mesma, direção, todas, tem, essa, marca, como, já, falei, com, vocês, ela, volta, pro, mesmo, lugar, dela, que, eu, sei, e, na, mesma, direção, então, fiquem, todos, com, Deus, e, aquele, abraço, essa, planta, tem, mais, de, vinte, dias, gente, aberta, mais, de, vinte, dias, durinha, linda,